Uber atualiza a lista de veículos aceitos no Uber Black. É isso mesmo, galera. Dá uma olhada nessa mensagem que eu recebi. Vou colocar aqui para vocês. Olha isso. Fique ligado para dirigir nas categorias Uber Black e Comfort. Olá, Felipe. Eu sou o Felipe Calculista, tá, galera? Muito obrigado aí por estar inscrito no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva agora. Vamos lá. Em 2024 haverá mudanças importantes na categoria Comfort Black. Buscando melhorar as experiências dos motoristas parceiros e passageiros com as categorias de viagem premium e aumentar a atratividade. Olha isso, desses produtos. Eles fizeram pesquisas com os usuários, analisaram e mercado de automóveis e fizeram algumas atualizações, tá? E aí, por isso, a partir de janeiro de 2024, a lista de veículos vai ser diferente, tá? De Comfort Black e todo o Brasil será atualizado. Olha isso. E os motoristas receberão avisos para que possam se organizar. Principalmente aqueles casos em que o motorista não terá mais o carro aceito no Black, tá certo? Olha isso. Os veículos da nova lista foram determinados em espaço interno, porta-malas de pelo menos 300 litros, cor do veículo para Uber Black, entre outros critérios apontados pelos usuários importantes para a decisão de pedir viagem no meu aplicativo, tá? E já é em janeiro de 2024, então fica bem atento, beleza? E a lista, galera, é muito grande, tá? Não dá para eu falar carro por carro aqui, beleza? Além disso, tem uma lista para São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre. Tem uma outra lista para Campinas, Salvador e Rio de Janeiro, beleza? Além de... Olha isso. Uma lista de veículos não aceitos no Black. Provavelmente foram os que saíram, que estavam no Black. Então, se você quer ver se algum carro entra ou deixa de entrar, tem que clicar na lista da sua cidade, do seu estado, clicar lá e abrir para verificar se o carro está lá, porque tem muito carro, não dá para falar um por um aqui. Mas olha isso, lista de veículos não aceitos no Black. Os que saíram, tá? Olha isso. Tem até Land Rover Freelander saindo do Black. Mitsubishi Pajero, TR4 saiu, Suzuki, Gran Vitara saiu, Suzuki Vitara, Ford Edge, Ford Focus. Tinha gente que comprava o Focus, apesar de eu considerar ele gastão. Tinha gente que comprava Ford Territory, Toyota Corolla Fielder. Para quem não conhece Corolla Fielder, é basicamente um Corolla que tem aquela traseirinha quadrada, né? Vou tentar colocar uma imagem aí de uma Toyota Corolla Fielder. Hilux, tá? Acredito que não faz sentido mesmo. Audi RS7 Citroën C4L, Citroën C5, Peugeot 2008, Peugeot 408, Peugeot 508, Renault Fluence, olha isso, Renault Fluence saiu também, Sherry Tiggo 3X, eu lembro que eu tinha um 2 e não entrava no Black, porém o 3X, olha isso, passou a não ser mais Uber Black, agora deve ser somente no 5 para cima, eu acho que 4 não existe. Jack Motors T6, saiu do Black Leafan X60 e o Honda CR-V. Eu vou falar agora as informações de quais são os quesitos da categoria, da área condicionada, 4 portas, no mínimo 5 lugares. As cores, olha isso, importante as cores. Preto, chumbo, prata, cinza, azul, marinho, marrom e branco. E olha isso, os motoristas parceiros elegíveis para receber a solicitação de Uber Black, ainda precisa ter mais de 100 viagens, ou seja, se é novato, tem um carro Black, aluga um carro do Uber X, vai sem viagem ali, dá uns 2, 3 dias, depois vai fazer o Uber Black, beleza? Em todas as categorias, exceto o Flash e o Uber Taxi e... Aliás, Moto, Flash, Moto e o Uber Taxi, tá? Essas categorias não contam para trabalhar de aplicativo. Tem que fazer 100 nas outras categorias, tá? E tem a avaliação acima de 4.85, beleza? E aí, nisso, no site aqui está dizendo quais são os carros elegíveis, quais são os carros não elegíveis. No Comfort é a mesma coisa, tem lá as cidades para Rio de Janeiro, para as demais cidades, para as outras cidades. E aqui, no Comfort, fala de ter mais de 100 viagens e fala de ter nota acima de 4.80. Nota acima de 4.80. Mas isso para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre. Aliás, perdão. Vamos corrigir, galera. Média de avaliação, 4.85 para Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre. Ou 4.80 para as demais cidades, beleza? E também o mínimo de 100 viagens ali. Agora vamos ver os veículos não aceitos que saíram do Comfort, tá? Land Rover, Finland, não faz sentido. Blazer saiu. Cobalt saiu. Olha isso, o Cobalt saiu do Comfort. Não sei o porquê. Chevrolet Joy Plus saiu do Comfort. Honda CR-V saiu do Comfort. Honda Fit saiu do Comfort. Ford Edge, não lembro. Fiesta Sedan saiu do Comfort. Focus saiu do Comfort. O Ford K-Sedan saiu do Comfort. Território saiu do Comfort. Voyage saiu do Comfort. Lexus saiu do Comfort. Porsche não faz sentido. Ainda bem que saiu. Fiat Bravo saiu do Comfort. Mas o Fiat Bravo, se não me engano, não é Sedan. Eu gostaria que... Também é um critério que não é eu que decida, é Uber, tá? Doblou. Grand Siena. Ideia Linea Siena. Siena Atrativo. Tudo da Fiat saiu do Comfort. Citroën C4 Palas. C5 saiu do Comfort. Charity Go 7 Pro e 8 Pro saiu do Comfort. GLE C7 saiu do Comfort. Jack Motors J5, J6. E V20 deve ser um elétrico. E o Lifan 530 saiu do Comfort, tá? E aqui, ó. Exceções. O Joy Plus, ele só continua sendo Comfort lá no Rio de Janeiro. Fora isso, todo mundo saiu, beleza? 4 portas, ar-condicionado e 5 lugares aí também está escrito aqui, beleza? E é isso, tá? Então, galera, alguns carros saíram, outros entraram. Então, tem que estar muito atento quando você for trocar o seu próximo carro. E para você que comprou um carro que saiu do Black ou Comfort para o ano que vem e foi influenciado pela lista atual dos veículos, a Babi Ponta Alpina vai dar R$ 1.000 de desconto mais um documento de cortesia, você provando que é motorista de aplicativo e que foi influenciado na compra desses carros e uma boa avaliação do seu carro que vai sair do Black ano que vem. Então, já entre em contato com ela, fala com a Indiquei que vai ter R$ 1.000 de desconto, mais documentação de cortesia, uma boa avaliação no seu carro, beleza? E prestem atenção, vai nos stories, lá tem a lista, o link da lista dos veículos, clica, salva, compartilha com geral para todo mundo saber quais entraram, quais saíram para você poder comprar e ter a certeza de quais carros entram ou não, beleza? Inclusive, a Babi já tem a lista. Então, já fala com ela, fala com a Indiquei e vamos que vamos, valeu? Inclusive, eu vou falar com a Babi Ponta Alpina, vou falar com ela, então se você quer comprar um carro, já pode falar com ela que ela já vai estar atualizada nos novos carros que passaram a ser, nos carros que deixaram de ser nas novas regras para que você compre um carro que é Comfort 100% e que é Black também 100% para que você possa não ter surpresas, beleza? E até mesmo se programar para a troca do seu carro. E fique bem atento à lista, porque o seu carro pode sair do Black ano que vem, pode sair do Comfort e para ti pode ser um prejuízo muito grande aí por causa da demanda dessas viagens, tá certo? Então, beleza, é isso e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!